Música No primeiro bloco do Iluminuras desta semana, um bate-papo com Aldalho Dantas. Ele que começou aos 10 anos a ler grandes escritores, se tornou um talentoso escritor de biografias. Aldalho Dantas é autor de mais de 10 livros, entre os quais As Duas Guerras de Vlado Herzog, que recebeu os mais importantes prêmios literários do país. O Jabuti, na categoria Livro-Reportagem, o Livro do Ano de Não-Ficção, da Câmara Brasileira do Livro, e Juca Pato, Intelectual do Ano, pela União Brasileira de Escritores. Para o autor, ter contato constante com a literatura é fundamental para o espírito, para o desenvolvimento da imaginação e da criação. Você que é jornalista, o que é a literatura para você? Bom, há uma, nesse momento no Brasil, há uma discussão muito forte sobre jornalismo literário. O que se chama jornalismo literário? É aquela reportagem feita numa linguagem bem elaborada e que, no meu entender, não pode ser considerado literário. Jornalismo é uma coisa, literatura é outra. Mas você pode, evidentemente, ao escrever uma grande reportagem, você pode se utilizar de técnicas literárias, usar um texto que não vá para a ficção e fique fiel à informação. E é isso que se chama jornalismo literário. A literatura é fundamental para a formação das pessoas. Eu acho que ler é fundamental. Acho não. Ler é fundamental. E, nesse caso, nós temos exemplos importantes de romancistas, ficcionistas, que se valem de técnicas de reportagem e vice-versa. E você utiliza da técnica de entrevista, técnica de reportagem para escrever os seus livros? Porque a maioria, inclusive, grande parte deles são biográficos, né? Então, tem todo esse processo de pesquisa, enfim, é uma técnica jornalística também, né? É. Tudo se resume à maneira de contar. Por exemplo, esse livro meu, As Duas Guerras de Vlad Herzog, que, inclusive, eu vou mostrá-lo aqui, né? Antes dele, já foram escritos outros livros sobre o mesmo episódio. A diferença fundamental, além, evidentemente, de fatos, de pesquisas que resultaram em revelação de fatos novos, eu digo que a diferença é que ele é escrito com outras palavras. As outras palavras é a minha maneira de contar, a minha maneira de ver, a minha maneira de analisar, de interpretar. É isso. A diferença está só nisso. A ideia de escrever esse livro é antiga, desde o dia da realização do culto ecumênico na Catedral de São Paulo, em memória de Vlad Herzog, morto seis dias antes, assassinado seis dias antes, numa dependência do segundo exército em São Paulo. Eu disse, eu tenho que escrever essa história. Só fiquei 30 anos sem coragem de começar. Por quê? Primeiro, porque eu temia, uma vez que eu vivia aqueles momentos, como presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, eu temia, eu não tinha notado nada, claro, naqueles acontecimentos que eram tumultuados e mais. E não falhar na informação, essa é a minha preocupação de jornalista, falhar na informação, falhar em datas, falhar em nomes e mesmo em circunstâncias. Mas, 30 anos depois, eu digo, eu devo contar essa história, porque eu vivi e eu tenho condições de contá-la de uma maneira, vamos dizer, de dentro para fora, de uma maneira diferente. Foi o que eu fiz. Mesmo porque o sindicato teve papel fundamental, né, nesse processo todo. Sem dúvida. Outra coisa, esse papel não foi devidamente reconhecido em muitos trabalhos escritos sobre o caso Herzog. E, na verdade, sem a atuação do Sindicato de Jornalistas, não teria havido o protesto, não teria havido a mobilização dos jornalistas e a mobilização da sociedade civil no sentido de dizer basta. Foi isso que aconteceu. Então, é essa história que eu conto, os dias de terror que nós vivemos, eu digo nós, os jornalistas, o sindicato dos jornalistas, terror que culminou com o assassinato de um dos nossos companheiros. Agora, o fato importante é que, antes do Vlado, 24 jornalistas tinham sido assassinados ou constavam como desaparecidos pelas autoridades militares. Mas isso não é o mais importante, porque eram 24 jornalistas. Centenas de outros cidadãos que se opuseram ao regime militar foram mortos nesse país. Então, esse momento tem um valor absolutamente especial, na medida em que o silêncio foi rompido. É isso, simplesmente. E é essa história que eu conto nesse meu livro. Aldali, você pode ler para a gente um trecho do seu livro, As Duas Guerras, de Vlado Herzog? O menino Vlado tinha pouco mais de seis anos, quando foi abordado por um homem de olhar raivoso. Como você se chama? Perguntou o homem. Aldo, respondeu o menino, reunindo todas as suas forças para não demonstrar o pavor que sentia diante de seu inquiridor. Como você se chama Aldo, se usa sempre essa malha com a letra V bordada. Precisava, com urgência, de um nome com a inicial V. Então, respondeu firmemente, ganhei esta malha do meu primo Vitório. Antes do Vlado, em São Paulo, não estou falando daqueles 24 mortos, antes do Vlado tinham sido presos 11 jornalistas, todos sequestrados, não eram presos, ilegalmente e levados para tortura no aparelho da repressão do exército em São Paulo. O Vlado foi o décimo segundo a ser preso e foi morto dentro desse processo. Então, isso significou o que se chama a gota d'água. Já no dia seguinte, o sindicato, numa nota pública distribuída à imprensa, apesar de censurados os jornais, alguns jornais publicados, responsabilizava as autoridades pela morte do Vlado e convidava para o sepultamento. Isso significou, naquele momento, o rompimento do silêncio. Agora, um dado muito interessante é que o Vlado não é brasileiro. O Vlado era judeu, nascido na Iugoslávia, em 1937. Aos quatro anos, a Iugoslávia, quando ele tinha quatro anos, foi invadida pelos nazistas, pelas tropas nazistas. E a família, sendo judia, assim como muitas outras, procurou escapar porque a perseguição, os assassinatos, começaram a ocorrer imediatamente. Judeus fuzilados começaram a ser mandados para os campos de concentração. Então, o pai e a mãe, ele era filho único, fugiram com ele para a Itália, onde a situação era um pouco melhor, apesar do regime fascista de Mussolini. Essa fuga foi altamente dramática, porque esse menino não podia brincar, não podia falar mais alto, teve que trocar o nome na Itália, porque ele se chamando Vlado, chamava a atenção que era estrangeiro na Itália. Então, passou a se chamar Aldo. E essa fuga que se prolongou até 1946, com o término da guerra, a família veio refugiada para o Brasil. Veio com a esperança de que aqui teria paz, e aqui teve outra guerra. E nessa guerra, o Vlado, dessa, ele não escapou, morreu. E ele chegou no Brasil aos nove anos, né? Nove anos, aos nove anos. Se tornou um cidadão brasileiro? Ele se tornou não só um cidadão brasileiro, ele se naturalizou brasileiro e mudou o nome de Vlado para Vladimir, porque achava que Vladimir era mais comum aqui no Brasil. Mas ele se tornou um cidadão brasileiro exemplar. Era um intelectual, era um homem fiel à verdade da informação. E, em função disso, principalmente, é que ele terminou sendo assassinado. Eu costumo dizer que ele escapou dos nazistas da Europa e morreu nas mãos dos nazistas brasileiros. Você já escreveu mais de dez livros. Isso. Entre eles, biografias de pessoas importantes, né? Fala um pouquinho dos quatro personagens da literatura infantil, inclusive. Fala um pouquinho, como que você decidiu? Como que foi essa relação com essas pessoas? Eu escrevi quatro biografias da infância dessas personalidades. O único que não era vivo era o Graciliano Ramos, que é a minha referência literária. Depois, tem o Maurício de Souza, tem o Ziraldo e a Ruth Rocha. Todos eles são jornalistas, além, por exemplo, de serem autores infantis, de serem criadores, como é o caso do Maurício, de figuras do mundo infantil, dos quadrinhos. Mas todos eles foram meus colegas também. O Maurício de Souza na Folha, de São Paulo. Ele começou mais ou menos um pouco depois de mim, na Folha. Depois, o Ziraldo, trabalhei com ele na revista O Cruzeiro. A Ruth Rocha, na editora, abriu. Então, era tudo mais ou menos em casa. E todos confiaram a mim essa possibilidade de escrever essas histórias. E, para mim, foi uma experiência importante, porque eu, como jornalista, escrevia matérias complicadas, matérias de problemas sociais, etc. De repente, escrever para o público infantil, foi uma alegria, mesmo porque eu acho que eu consegui fazer bem. Aldalho, e planos para o futuro? Quais são os próximos livros aí, os próximos projetos? Bom, o Planos para o Futuro, eu continuo sendo jornalista, até o final, sim. Mas, certamente, eu escreverei outros livros. Aliás, eu tenho um livro pronto, que não é um livro, é um texto relativamente curto, que é Luiz Gonzaga na memória do povo do sertão. Do sertão em que ele nasceu e viveu boa parte da vida, que é o Exu, em Pernambuco. Esse livro vai ser feito em cima de um ensaio fotográfico do Tiago Santana, que é um excelentíssimo fotógrafo, maravilhoso fotógrafo, sobre esse povo que vive naquele pedaço de sertão. É o mesmo com que eu fiz outro livro, que se chama O Chão de Graciliano. É a região em que o Graciliano Ramos nasceu, cresceu, escreveu boa parte dos seus trabalhos, em cima de outro ensaio fotográfico. De forma que, vem o Gonzaga, eu não pretendo parar. O que vier e que eu ache que merece, serão novos livros. Ok. Muito obrigada pela sua vinda aqui ao Iluminuras e sucesso na sua carreira. Muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco, eu volto para conversar um pouco mais sobre direito e literatura. Até mais. Ele escolheu direito por acaso e hoje é procurador do estado de São Paulo, em Brasília. Sempre gostou de se comunicar e expressar suas ideias. Eu converso agora com Newton Coutinho. Seus pais são agricultores e nem terminaram os estudos, né? Você viu nessa realidade, talvez, um incentivo para que você fizesse direito, conseguisse concluir isso na faculdade? Sim, com certeza. Eu acredito que até pelo fato dos meus pais não terem tido acesso à educação, isso foi um incentivo deles para que o filho pudesse estudar, para que o filho pudesse galgar cargos, estudar e se formar. E hoje eu consegui até chegar até o final do doutorado, né? E procurador do estado de São Paulo aqui em Brasília. Isso, procurador do estado de São Paulo e professor na UNB. Agora, você imaginava, chegou a imaginar tudo isso ou não? Na adolescência, você nem queria direito ainda. Não, no começo, quando a gente sonhava em alguma coisa desse tipo, as pessoas achavam que era absurdo, né? Porque filho de agricultores, quando que estaria com o procurador do estado advogando nos tribunais superiores em Brasília, na capital do país, né? Isso nem passava pelos meus maiores sonhos, nem isso eu chegava a pensar, né? Mas, felizmente, aí graças aos estudos, graças ao trabalho, aí a gente conseguiu chegar. E qual a influência da literatura na sua escolha pelo direito? Olha, eu sempre gostei de ler, de escrever. Na verdade, eu sempre gostei da parte de expressar minha opinião, de me manifestar. Tanto que, quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei na dúvida se eu fazia jornalismo ou direito por conta da questão da comunicação. Acabei optando pelo direito e, aí, para a minha sorte, não tenho do que me arrepender. Muito embora eu ainda tenha a pretensão de, quem sabe, futuramente, aí fazer um curso de jornalismo ainda. O que que te atrai no jornalismo? Eu acho que o jornalismo é muito dinâmico. Você está ligado diretamente com o dia a dia, a parte social. Então, você se trata diretamente com pessoas, todos os dias. Assim como no direito. Então, são duas funções, duas atribuições que eu acho muito interessantes. Agora, você escreveu um livro, recentemente, Advocacia e Direito Público. Esse é o meu último livro. Na verdade, eu sou coordenador do livro. Eu tenho um artigo escrito nele, juntamente com outros colegas. E esse livro, o que que ele faz? Ele trata da advocacia, mas sobre a ótica do direito público. A gente notou que havia uma falta no mercado em obras nesse sentido. Obras que abordassem a visão da administração pública em relação ao direito. O seu autor preferido, Machado de Assis. De que forma ele influenciou na sua vida, na sua escolha pelo direito? E influencia hoje também como procurador? Sim. Machado de Assis é, com certeza, o meu escritor brasileiro preferido. As obras dele, todos os livros são muito bons. Eu tenho um apreço especial pelo Memórias Póstumas de Brascubas. Machado de Assis conseguiu o quê? Ele conseguiu que uma pessoa que teve uma vida medíocre, vamos dizer assim, uma vida que não teve nenhum sucesso, nada do tipo, conseguisse se transformar num livro. Então, essa parte da reflexão, que o Machado de Assis instiga o leitor a pensar sobre a vida, sobre onde nós estamos, para onde nós vamos, isso me chama muita atenção e isso me atrai muito. E hoje em dia, o que mais você lê também? Olha, em razão da minha atribuição e das minhas funções, aliado ao fato de dar aula em pós-graduação, graduação, fazer doutorado, realmente, os livros que eu mais leio são os livros na área jurídica. Então, leio desde clássicos, Alexi, The Working, entre outros autores, e também autores brasileiros, constitucionalistas, José Afonso da Silva, o procurador-geral do Estado de São Paulo, doutor Elivalda Silva Ramos, também é um constitucionalista de renome. Agora, você como professor, o que você indica para os seus alunos? Qual a importância da leitura também para o aluno do direito? Olha, um livro que geralmente não se pede muito atualmente nas faculdades, mas que eu aprecio muito, é a hermenêutica jurídica do Carlos Maximiliano. Eu acho que é um livro que, para quem está entrando no direito, é bom, porque ele traz essa parte da questão da reflexão sobre o direito. Como você refletir sobre as leis? Como interpretar uma lei? Eu acho que quando o estudante entra na faculdade, ele tem aquela visão muito segmentada da lei. Então, eu acredito que esse livro é um livro que abre a mente do estudante do direito, para ele refletir sobre o direito e não refletir apenas sobre a lei. Então, vamos aproveitar e conhecer um pouco mais de Carlos Maximiliano. Carlos Maximiliano nasceu em 24 de abril de 1873, em São Jerônimo, província do Rio Grande do Sul. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na Escola de Direito de Belo Horizonte. Advogou em várias comarcas do Rio Grande do Sul e perante o Supremo Tribunal Federal durante 36 anos. Foi um ministro que assinou o Código Civil Brasileiro. Convidado por Getúlio Vargas, aceitou o cargo de ministro da Corte Suprema, sendo nomeado em 1936. É autor das obras Comentários à Constituição Brasileira de 1891 e Direito das Sucessões, em 1937. E o direito apresenta falhas. Como você analisa isso? Então, realmente o direito tem dois aspectos interessantes. Um é da existência das leis, então do processo legislativo em si, da criação de leis que vão regular um determinado comportamento humano em sociedade. E aí temos um segundo problema que é, aí sim, a efetividade do direito. Ou seja, da aplicabilidade dessa norma enquanto norma que realmente regula o ordenamento jurídico e permite que a sociedade se amolde a esse comportamento desejado. Quais seriam os seus próximos planos? Mais livros aí nas prateleiras ou o quê? Olha, eu gosto muito de escrever. Eu escrevo desde posts na internet, artigos em jornais e aí agora estamos começando a escrever alguns livros. Eu acho que isso é interessante porque é uma forma de você mostrar a sua opinião para as pessoas e quem sabe aí no futuro conseguir mudar a opinião das pessoas em relação a alguns temas. O livro aí sobre advocacia e direito público, ele tem esse objetivo de mostrar para a sociedade um Estado diferente. Um Estado que para mim é o Estado real, eu que advogo nessa área. Então, sei como é a atribuição do Estado, as funções que a gente realiza, porque às vezes as pessoas têm uma impressão errada, uma equivocada em relação ao direito. Agora, você falou também da importância da leitura jurídica para o advogado, mas há também, é claro, a importância de se ler literatura. De que forma você analisa essa importância? Dá para notar o advogado que lê ficção, ele consegue ser um melhor advogado? Acredito que sim, acredito que sim. Até porque o que acontece? Quando você escreve literatura, você está mostrando o seu pensamento, você está fazendo com que outras pessoas entendam o que você quer dizer em relação a um determinado fato social. Da mesma forma, no direito, numa petição, numa sustentação oral, no dia a dia de um advogado, a gente trata da mesma questão. Ou seja, é a opinião de uma pessoa que tem que ser transmitida para outra pessoa, tem que ser entendida e internalizada. Então, muitas vezes, um advogado que lê, que tem essa facilidade com a leitura, ele consegue expressar melhor as suas informações e conseguir maior sucesso do que aquele que não tem esse domínio do vocabulário e da literatura. Eu acho que isso é interessante porque é uma forma de você mostrar a sua opinião para as pessoas e, quem sabe, no futuro, conseguir mudar a opinião das pessoas em relação a alguns temas. O livro sobre advocacia e direito público, ele tem esse objetivo. Explica um pouquinho da sua atuação aqui em Brasília. Você é procurador do estado de São Paulo e atua aqui no DF. Sim, quando eu falo para as pessoas que são procurador do estado de São Paulo em Brasília, quem não é da área jurídica geralmente fica um pouco assustado, não consegue entender bem. Então, o que acontece? O governo do estado de São Paulo, nós temos uma quantidade imensa de ações e essas ações, por vezes, vêm para os tribunais superiores aqui, STF, STJ e TST. Então, em função desse volume, o estado de São Paulo precisou criar uma procuradoria especializada com procuradores atuando aqui em Brasília para defender os interesses do estado de São Paulo na capital. Então, o trabalho nosso aqui, basicamente, é um trabalho em sede recursal, com sustentações orais, memoriais e defesa das teses que o estado entende que são as teses que vão defender realmente o interesse público. Como é defender o direito sobre o ponto de vista da administração pública, tema que você aborda no seu livro? Olha, é uma oportunidade interessante da gente transmitir, aqui no caso do livro, para o leitor, temas jurídicos sobre a ótica da administração pública. Então, quando a gente fala em direito à saúde, nós temos o lado da pessoa que precisa do medicamento, só que, por outro, nós também temos a ótica da administração pública, que é o quê? Que, enquanto gestor, tem uma série de atribuições necessárias, no sentido de fornecer medicamento para todas as pessoas. Da mesma forma, a questão dos precatórios. Como que a administração pública vê a questão do pagamento dos precatórios? Existem regras que a administração pública, em função dos princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, são princípios que a administração tem que obedecer, sob pena de violar direito dos indivíduos. Então, quando a gente nega o medicamento para alguém, não é que a administração pública é ruim, é que nós olhamos sobre a ótica do gestor. Então, nós precisamos garantir medicamentos iguais para todas as pessoas. Newton, muito obrigada pela sua participação aqui no Iluminuras. Eu que agradeço e fico aberto aí para outras oportunidades. Obrigada. E o Iluminuras fica por aqui. Mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. Na semana que vem, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto